Aí pessoal, a mudança do marinheiro e da leila estão todas aí, tudo aí, né? Comprado aí uma, mais duas camas novas aí pra poder colocar na casa lá, né? E a mudança está toda ajeitada pra gente ir pro nosso novo ninho. Beleza minha gente? Então acompanha o vídeo aí, que no decorrer desse vídeo você vai saber aonde que nós vamos morar. Beleza pessoal? É isso aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real. Vamos embora então? Vamos! Mas ainda não pra casa. É gente, ainda não vamos pra nossa casa. Não hoje. Então hoje, agora nós vamos seguir viagem, destino a cidade de Curitiba primeiro. Primeiro nós vamos passar em Curitiba Temos alguns assuntos ainda pra resolver em Curitiba Dentista na verdade, né? É, lá na associação do dentista e depois nós temos um churrasquinho, né? Temos! Só pra falar, aqui é uma feijinha colonial. Isso! Cadê o pessoal? Ah, não estamos aqui hoje. Pensei que não era no sábado. Mas será que é aqui ainda? Ah, não. Ah, eles mudaram. Pelo que eu vi, tinha um negócio lá no centro. Ah, tá bom. Que tinha feirinha. Não, parece que não é mais aí. Eu estou desatualizada. Tá, pode continuar daí. Aí nós temos um churrasquinho lá na casa da minha sobrinha, a Sibeli. Isso! E o Fábio. É, vamos lá. Amanhã, né? Amanhã, fazer companhia pro Enzo e pra Fê. É, isso aí, gente. Pra Fernanda. Pra Fernanda. Enquanto isso, nós vamos seguindo o caminho. Enquanto nós estávamos aqui, tu viu que eu coloquei tapete novo no caminhão? Eu vi. É, até tapete novo eu comprei no caminhão aqui. Além da manutenção, coloquei um tapete novo. Que a gente, o pessoal tá comentando, achei que fosse pintura na Muriçoca, mas como a gente já tinha falado, não era nada na Muriçoca, que a gente não tá investindo na estética dela por enquanto. Que a gente tinha outro objetivo, né? Isso, gente. Na verdade, gente, a gente até começou a juntar o dinheiro pra esse objetivo, que seria pintar a Muriçoca. Só que a gente viu que a gente poderia alcançar um outro objetivo. Aí a gente meio que desviou a verba, né? Nós fizemos um desvio de verba, tá? Pra outros objetivos, que são tão quanto importantes como pintar a Muriçoca também. Então isso aí vai ficar pra segundo, terceiro, quarto, quanto, sei lá. Mas é isso, gente. Porque a parte funcional a gente tem feito sempre, que nem agora, a gente fez bastantinha coisa de novo, né? Sim. Preventiva, na verdade. Bastante coisa pra gente não ficar na estrada, né, gente? Foi bastante manutenção, né? Nem tudo eu mostrei pra vocês, né? Porque não ia ficar um vídeo muito monótono, cheio de manutenção. Mas teve um seguidor que foi ver a gente, é o Luiz o nome dele, né? O Luiz, é você, o Luiz. O Luiz de Maravilha, né? Foi lá nos cumprimentar, lá no Rodoara, enquanto a gente tava colocando o tapete do caminhão. Ele foi lá dar um abraço pra gente. E é nosso seguidor também. Luiz, muito obrigado por você nos acompanhar aí também na nossa luta. Temos bastantes seguidores aqui na Cidade Maravilha. E hoje é o dia, né, gente? E hoje é o dia que a gente vai se despedindo de maravilha como ponto de residência... É, entre aspas, né? Como ponto de residência do marinheiro da estrada e da Leila. Então, hoje a gente vai se despedindo de maravilha. Não que a gente não volte, né? Porque aqui nós temos um porto seguro aqui. E a gente sempre vem pra visitar meus cunhados, a irmã da Leila, né? O cunhado da Leila e os dois cunhados, né? O cunhado, Douglas e a família toda. Muito obrigado a vocês por toda essa força que vocês nos deram o tempo inteiro. E continuando, né? Sempre nos ajudando, sempre dando o apoio que vocês sempre podem dar pra gente. Olha aí, a cidade é pequena, mas é fiscalizada. Olha aí, ó. A fiscalização tá aí, ó. Né? Cuidando o povo, vendo documentação. Vamos embora. Já parou alguém que vinha atrás da gente. Maravilha, cidade das crianças. O pessoal vai dizer, nossa, mas que demora pra vocês fazerem a mudança. A gente ficou mais curtindo também, né? Aproveitando passear na casa da minha irmã. E eu quis, eu indo desmontando as coisas, ajeitando, pra depois eles só carregarem. Gente, praticamente três dias, dois dias de mudança, foram, aí ó, cidadas as crianças. Né? Foram a Leila ajeitando as coisas lá, né? Enquanto a Leila ajeitava a mudança, preparava a mudança pra gente carregar, a gente, eu cuidava da Muriçota. Aquele é lá no alto, é Piracanjuba, né? Piracanjuba, isso. Ele é amarelo lá. Então você, você ia ficando na oficina, né? E tinha dias que você foi lá me ajudar, meio-dia. Isso. E depois, fui fazer mais umas comprinhas pra casa, né? Sim. É, gente. A gente cobrou algumas coisas pra nova casa, nova casa velha. Nova nossa, né? Nova nossa. Então agora, só nos resta a gente chegar na nossa casa. Nossa mudança, pessoal, nós vamos realizar provavelmente na terça-feira. Descarregar, né? E nós vamos começar a descarregar a nossa mudança, né? Como vocês viram aí, tudo ajeitadinha, tudo bem ajeitadinha. Por que que a gente pagou, gente, alguém pra fazer isso? Porque na rua da nossa casa lá, é uma descida muito grande, muito forte. E eu, particularmente, nunca gostei de fazer mudança. Não é só pros outros, não. Pra mim também. Por isso que eu preferi pagar alguém pra arrumar a mudança dentro do caminhão. O principal era isso. Além de tirar a mudança lá do... Da casa, um caminhãozinho menor, que daí fica mais fácil de levantar a geladeira, a maglava-roupa, essas coisas mais pesadas, fica bem mais fácil quando você tá com um caminhãozinho que tem a carroceria mais baixa, né? É, porque essa aqui, a traseira ia ficar muito alta, ainda mais na descida lá, né? É. E daí ele vinha, trazia a mudança, eu ficava parado num ponto e eles baldeavam a mudança pra dentro do caminhão e já ia arrumando tudo, arrumadinho, do jeito que ficou ali, tudo bem amarrado. Então eu posso andar tranquilo, que não vai me quebrar coisas, porque tá bem, bem ajeitadinho. É, se fosse eu que arrumasse essa mudança, ia chegar a metade. Lembra que quando a gente veio pra cá, teve coisas que quebrou. É, porque a gente que arrumou, né? Isso. Na verdade, a gente não arrumou, não. A gente jogou a mudança do caminhão. Armário de cozinha, ficou batido. É, até depois. Quebrou, tava debaixo. Então, dessa vez, os prejuízos devem ser menor. Ou nenhum, espero. Então é isso, gente. Mais pra frente, você vai ficar sabendo pra qual cidade que nós vamos se mudar. Qual vai ser o nosso... Aqui é o bufão que você veio outro dia. Isso. Outra vez eu vim fazer serviço aqui no bufão também. Piscina muito boa também. Beleza? Continua a nossa viagem aí, minha gente. Olha a muraqueira que tá nessa região aqui. Olha a muraqueira que tá pulando o eixo lá atrás. Tá bem leve. O caminhão tá leve, né, gente? O eixo pula. Isso aqui é BR-153. BR-153. Então, próximo aqui é o município dele. Aqui deve pertencer ainda um município de Ponte Serrada. Ponte Serrada, água doce. Mais... É a muraqueira, gente. Pensa na muraqueira que tá. E você vê, não tem muito tempo que a gente passou por aqui e a água não tá... E a água. E a rodovia não tava tão feia assim, não. E não tem muito tempo. E essa aqui é a BR-153. BR-153. Muita chuva, andou dando muita chuva aqui pra região. Se bem que isso não é desculpa, porque já tem alguns dias que não tá chovendo também, não é desculpa não. Já poderia até arrumar, né? Já poderia, pelo menos estando arrumando, né? É. Então, desculpa de chuva é... Como diz o ditado, né? Desculpa de pendorreiro é barriga inchada. É isso aí, gente. É a muraqueira que a gente vai enfrentando. Ah, e o nosso caminho é... Nós vamos pegar aqui, ó... Já passamos Chapecó, já passamos Xancherê, Xaxim, Ponte Serrada. E agora nós vamos aqui, sentindo o General Carneiro. General Carneiro. União da Vitória, Porto União. São Mateus do Sul. São Mateus do Sul. Depois nós vamos pra São João do Triunfo. Hoje nós vamos dar uma parada lá, né? Vamos parar em São João do Triunfo lá. Filabóia na casa do irmão lá. Na casa da Cunhada. No sítio da Cunhada. No sítio da Cunhada. É, vamos lá filabóia lá na... Comer um frango em caipira. Opa, é bom demais. Comer um franguinho em caipira. É. E sabia que... Evite colisão traseira. Sempre na frente. Opa, aqui eles arrumaram, ó. Não, aqui não estragou. Será que eles arrumaram ou não estragou? Eu acho que... É, parece que arrumaram. Tem uma meia pista bloqueada. Quatro horas. Meia pista bloqueada a vinte e quatro horas. Daqui a vinte e quatro horas tem meia pista bloqueada, tá, gente? Ó, em obras. Estamos lavando. Ah, em vinte e mil e quinhentos metros. Tá, o que eu queria te falar é que você disse pro pessoal e pensando pra onde que a gente vai morar, né? É, gente. O pessoal dando um minhão aí. Pessoal, só teve um seguidor até agora que acertou mais ou menos, né, gente? Mas ele veio falar no teu pé dele. Ele não fez o comentário no vídeo, né? Ele... Mas fez no vídeo? É, não sei, não sei, não sei. Acho que não. Não sei se ele chegou a fazer comentário no vídeo. Ah, eu me lembrei agora que alguém fez um comentário no vídeo e também falou mais ou menos. Opa, tem um parecinho aqui, ó. Tá certo. Nos comentários lá também teve gente que... Tem mais gente aí que achou que a gente vai se mudar lá pra Cuiabá. Outras pessoas falaram que a gente ia se mudar pra Goiânia. Isso. É, Cuiabá, Goiânia. Outros mais perto da Isoeste. Mais pra perto da Isoeste. É, na verdade... Outros pro Nordeste. Seria interessante a gente alugar uma casa lá perto do Mateus, né? Aí ficaria de bom tamanho, né? Gente, não, não é nessa região, não, né? Na verdade, nós vamos fazer o caminho até Curitiba, né? Mas pra gente ir pra nossa casa, a gente não precisaria ir até Curitiba, né? A gente iria até aqui a cidade de Porto União, União da Vitória. Aí a gente entraria sentido a nossa cidade. Mas não precisaria ir até Curitiba. Beleza? Olha, aqui já tô arrumando mais a pista. Já tá um trecho bem melhor. Bem melhor na pista. Vamos ver. É, você disse, já poderiam estar arrumando? Eles já estão arrumando. Então tá certo. Vamos embora. Vamos embora. É, chegamos bem na hora, hein? Bem na hora que liberou o par em Siga-me. Bem na hora a gente conseguiu espaço. É, e aqui eles estão refazendo o asfalto todo. É. Estão desfazendo e refazendo. Então, ó. É só ter um pouquinho mais de paciência, né? Que vai chegar até lá no tremo. Onde que a gente virou pra cá, que tava feio, né? É. Quem já viu os primeiros minutos aí dessa buraqueira e já meteu o pau no governo, olha aí, ó. Tá consertando. Ah, então morda a língua. Morda a língua que nem eu. Que nem eu mordi a língua também, que eu já tava reclamando. Então, vamos morder a língua ali, gente. Vamos morder a língua porque já tá sendo feito. E pelo jeito muito bem feito, hein? Não é uma operaçãozinha tapa-buraco, não. É bem feito mesmo. Refazendo tudo aí. Mas já tem buraco. Já deu buraco. Vamos na parte nova. Então é isso, gente. Vamos continuando. Nada pra União da Vitória. Aqui tem duas cidades gêmeas. União da Vitória e Porto do União, né? União da Vitória. Paraná, Porto, União, Santa Catarina. Nós andamos muito rente aqui na divisa. Paraná e Santa Catarina. Depois de Porto do União, a próxima cidade. São Bento do Sul. Aliás, São Mateus do Sul, né? São Mateus do Sul. São Mateus do Sul. O frontinho. Deu três cidades antes aí. Mas São Mateus do Sul. É que a gente passa por dentro. São Mateus do Sul, já a gente pega parte pra... São João Triunfo, Palmeira. E por a Ponta Grossa. Só que se a gente fosse direto pra nossa casa, a gente ia entrar aqui em Porto União. Em União da Vitória, no caso. Passar por... Pensei que eles estavam andando mais devagar, pensei que fosse menos. Passar por Porto União. União da Vitória. E depois a gente ia sentindo Canoinhas. Mafra. São Beto do Sul. Era São Beto, né? É. Aí a gente poderia descer a Serra de Purupá pra sair em Jaraguá. Joiville. Entrava próximo a Garuba. Ia parar na nossa casa aqui, hein? Itapuá. Litoral catarinense, gente. É pra lá que nós vamos. Quem falou litoral, acertou. Quem falou que a gente ia morar no litoral, acertou, gente, tá? Então a gente vai morar agora próximo a praia. Lá em Itapuá. Itapuá é uma das últimas praias de Santa Catarina, né? Litoral norte de Santa Catarina. Itapuá só vem em Itapema do Norte. E daí já é divisa com o balneário Guaratuba, né? Com a praia de Guaratuba, que já pertence ao Paraná. Então nós vamos estar bem perto do estado do Paraná ali, na praia de Itapuá. Praia de Itapuá. Escuta cada barulho lá atrás do buraco. Imagina se é da porta, a fação da porta, né, esse barulho. Já percebi o que que é. Não, gente. É pra lá que nós vamos. Só que nós só vamos chegar na nossa casa, como eu já disse, na terça-feira, pra gente descarregar a mudança. E quando eu disse que a gente ia ficar alguns dias parado, era pra isso, gente. Pra gente preparar a nossa mudança, carregar. Na verdade, é lá na mudança lá. Eu fui no sábado de manhã, no segundo dia inteiro e no terceiro dia inteiro. Na quarta eles foram carregar, eu já limpei a casa por dentro e na quinta eu fui limpar de manhã a casa por fora. Vai entregar a chave da casa, a casa limpa, né? Então agora eu acho que a gente vai chegar. Vai ter que ficar um dia pra limpar a casa também? Vai limpando e colocando as coisas no lugar. Vai limpando e colocando as coisas no lugar. Aí nós íamos sair sexta de manhã, mas aí a gente acabou ficando pra curtir um pouquinho mais, né? Curtir um pouquinho mais a família, né? E daí na sexta já teve um bolinho de aniversário antecipado, né? Na semana já teve o bolo de aniversário, porque nós não vamos estar no dia do aniversário da Nel. É verdade. Então aí, ó. Parabéns antecipado também, né, Nel? Então é isso aí, gente. E agora, gente, é uma nova etapa da nossa vida, né? Virando aí um pouco, deixando o time um pouco, mudando mais uma vez o interesse. Espero que agora seja pra muito tempo, né? Pra não ter que estar mudando novamente. E por isso que eu disse, gente, nos vídeos passados, que vocês iriam ficar alguns dias sem vídeo, porque daí a gente fica meio sem conteúdo de estrada pra passar pra vocês. e eu sei que o que vocês gostam é da estrada. Deixa eu esperar aqui, porque eu não vou passar não, que ele já vai terminar. É, teve seguidor dizendo que agora que estava conhecendo o Brasil, aí você falou que vai fazer viagens mais curtas, mas que é pra continuar fazendo vídeos, porque todos os dias ele assiste a novela da vida real. Opa! Então é isso, gente. Mas a gente vai começar... Sei lá. Pode ser que a gente faça viagens mais curtas, pode ser que a gente vai fazer viagens mais longas, vai depender, mas o que eu quero é estar mais tempo curtindo a casa também, né? Quero ficar mais tempo aí curtindo a casa, curtindo aí tudo que que a vida vai nos proporcionar daqui pra frente. Agora BR-476 BR-476 chegando aí na cidade de São Mateus, em Paraná, é São Mateus. Esse... Opa! Deixa eu diminuir aí que esse é 60 por hora. Segura, peão! Segura, peão! É isso aí! O que que você ia falar? Você lembra? O celular que tá marcando pra gente ir pra Curitiba? Esse aí tá marcando pra gente ir pra Curitiba, Mano, Não, pra Curitiba. Hã? Pra gente ir por... Ele não tá marcando Curitiba isso aqui? Ah, sim! Não, é isso que eu tô falando. O GPS tá marcando pra gente ir pra Curitiba, né? Ele tá dando outro caminho. Mas tem outro caminho pra ir pra Curitiba também que a gente vai fazer, né? Sim, nós vamos por Lapa, né? Por... São... São... Tá, é o que eu quis dizer que ele está indo por Lapa. E nós vamos por São João dos Triunfos. Nós também vamos pra Curitiba. Sim. E nós vamos caminho São João dos Triunfos. Certo. Palmeira. Tá explicado. Tá explicado. Piriricado. Resumindo. O GPS tá marcando pra ir por Lapa. Tá? E nós vamos por Palmeira. Então, vai ficar falando à toa, menina aí. Nada que depois ele não mude com a minha. Então, veja o que eu tô querendo fazer e que faça igual, né? Então, La Paz. É, São Mateus do Sul, terra do Xisto. Cidade da usina de Xisto. Aí, ó, tem a entrada pra Petrobras. Nós vamos pegar caminho sentindo Petrobras. Irati, São João dos Triunfos. Super. E Palmeira também. Então, vamos pegar o outro caminho. Ó, daqui até Curitiba dá 152 quilômetros. Indo por Lapa. Indo por Lapa. Até a casa do meu irmão, né? Até Curitiba dá menos. Mas até o interesse que eu tinha colocado ali no meu irmão, 152 quilômetros. Agora, vamos ver indo por São Paulo. E daí, iria por aqui, ó. Pegaria a direita aí, exatamente. Então, agora nós vamos pegar as esquerdas aqui. Aí, ó, Triunfo Palmeiras. São João Triunfo Palmeiras. Vamos ver se ele vai mudar. Ele tá ainda voltando. Tá querendo voltar ainda. Ele tá querendo voltar. São João do Triunfo 30 km, onde a gente vai parar. Essa é a cidade de São Bento, São Mateus. Eu sempre troco o nome desse santo. Uma hora é São Bento, uma hora é São Mateus. Outra hora é São João. Uma hora aqui. São João Triunfo. Por aqui. Se eu fosse pra Irati, eu pegava ali a esquerda ainda. Tá retornando ainda. Não quer retornar ainda. Não adianta. Então, vamos seguindo. Passando aqui do lado da cidade. Passando do... Contornando a cidade. Porque se a gente fosse por lá, a gente ia passar pela cidade, né? Isso. A cidade fica... A maioria é a nossa direita, né, agora. Sim. aumentou 10 km, mas aumentou 12 km. Mas como a gente quer ir passear de novo? Bater perna, como diria minha mãe. que Deus abenha, vamos bater perna, então. Estão tirando os dias pra nós. É... Mas como diz a minha irmã na quinta noite, por que que vocês vão sexta de manhã? Então, aproveita e descansa um pouco, que até agora você não descansou. Isso é severo. É... E daí nós resolvemos fazer a coisa que a gente mais gosta de fazer quando a gente tá de férias, né? Viajar. A gente mais gosta de fazer quando a gente tá de férias é viajar. Olha a festa ali. É festa de São João. Agora já é festa junina, né? É, julina. Porque junina já passou junho. Na minha época, quer dizer, na minha região era tudo festa junina. E junho, julho era tudo festa junina. Ah, mas é o que o pessoal fala. Festa junina. Só que agora já é julho. É. Olha os canteiros aí com as florzinhas espantadas. Bem cuidadinho os canteiros aí, hein? Ah, e agora nós já estamos com a proa contada aí pra triunfo. Tchau, tchau. Tentando na saída já da estrada, na rodovista. Ah, e de carros até aqui. Bastante por causa da festa. Legal. A festa tá bonita. É, enquanto isso aqui tiver florindo, hein? Nossa. Vai ficar bem bonita essas... Parece que é beijinho e tal. Não é que ela não. Isso daí é... Ah, isso que sonou. Dá pra ir. Enfim, é uma flor. É uma flor. Isso, ela é uma lombada. Olha aí como já tá florindo. Tá ficando bonito, ó. Onde foi plantado mais tempo. Petúnia. Não é petúnia? Não, não sei. É, petúnia se não me lembra. Não me lembro. E agora? São João do Triunfo. Quatro KM? Vinte e quatro. Não. Peraí, vinte e seis. É, vinte e seis KM até São João do Triunfo. E nós vamos ficando por aqui, minha gente. Agradecendo a vocês mais uma vez por esse passeio de Muriçoca aqui. Sua companhia, nossa alegria. A companhia de vocês a bordo dessa Muriçoca. Nós só falamos que hoje é sábado. Hoje é dia dois de julho. Dois de julho? É. Dois de julho de dois mil e vinte e dois. E nós aqui, São Mateus do Sul, Paraná. Beleza, gente? Obrigado pela sua companhia. Mais uma vez. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe.